Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Eu acho que não faz sentido que uma empresa possa botar dinheiro numa campanha eleitoral. Quem tem representação política é o cidadão, não é a empresa. A empresa não tem um interesse para perseguir botando dinheiro numa campanha eleitoral. Isso já é o problema. E segundo, o controlador da empresa fica com duas representações. Ele pode dar dinheiro na física e dar dinheiro na jurídica também, em nome dos outros. Eu acho que não faz sentido isso. Agora, isso não significa que a solução para o problema seja esse modelo que nós temos agora, em que se dá uma fortuna para os partidos. E está errado de muitas maneiras. E eu subscrevo aí na santa da Dora que ela tem toda a razão. Isso é uma mamata que devia o público para entidades de direito privado, que é o que são os partidos. E há um outro problema aí, que eu sinto que você dá um caminhão de dinheiro para o partido, e a gente sabe que a lei eleitoral faz com que o partido seja uma espécie de rancho, de fazenda, que pertence ao seu presidente, enfim, a quem tem lá os poderes dentro do estatuto do partido, e ele faça o que quiser. Então, ele tem um poder monumental de escolher quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito. Em outros países, o financiamento público, primeiro, é pouco dinheiro, segundo, você dá o dinheiro para o candidato. Todos os candidatos recebem o mesmo dinheiro. E a máquina partidária não decide. Fernando Henrique, quando era presidente, ainda já dizia que o problema brasileiro é um problema gravíssimo do custo da campanha eleitoral, que é muito alto. Porque a gente tem um sistema eleitoral, um modelo de representação, que exige que o sujeito faça a campanha no Estado inteiro. Então, é muito caro. Outras democracias mais avançadas usam o sistema de voto distrital, em que o candidato só faz campanha na região onde ele mora. Então, a campanha é muitíssimo mais barata. Então, o poder público dá um dinheiro fixo para todos os candidatos, e aí ele pode buscar em pessoas, em outros indivíduos, dinheiro privado de quem gosta dele, quando também consegue pegar um pouco mais de dinheiro ali para complementar. E é isso aí. E acabou. Não tem essa fortuna. Esse modelo que a gente tem mantém um desenho que não acaba nunca, em que os partidos estão cada vez mais poderosos.